Nada que eu falo aqui para vocês é baseado em teoria. Tudo é baseado na minha vivência com os meus cães, tá pessoal? Tem muita gente falando muita coisa porque leu, mas nunca fez. São aqueles engenheiros que nunca colocaram tijolo. Hoje eu estou trazendo receitas diferentes do que eu já trouxe aqui no canal, tá gente? Então eu vou passar para vocês a primeira coisa que vocês podem fazer aí na sua casa caso vocês não possam levar em um profissional veterinário. Repetindo, tá gente? Porque depois vai vir gente me perturbar aqui no canal. Então não me perturba não, porque eu não tenho tempo para esse troço não. Vamos lá, a primeira receita que o primo vai passar para vocês é o seguinte. É o chá de menta, pessoal. O chá de menta, o que você vai fazer? Você vai dar algumas gotas para o seu cachorro. Ah, primo, mas quantas gotas? Depende, pessoal. Se o seu cachorro for muito pequenininho, você dá três gotinhas. Se o seu cachorro for maior, você dá um ml. Se for muito grande, você dá três ml. Tenha certeza de uma coisa. Tem muita gente que se preocupa em quantidade que pode dar para o cachorro. Se tratando de tudo que eu for falar para vocês aqui, a gente pode ficar tranquilo, tá? Então o chá de menta, o que acontece? Ele vai ajudar a descongestionar as vias respiratórias do seu cachorro. E ele vai ficar muito mais aliviado. E outra coisa que vocês podem fazer, pessoal, é colocar no alimento do seu cachorro canela em pó. Qual é a quantidade, primo? Uma quantidade aí no cachorro de médio a grande porte, de uma colher de sopa de canela em pó no alimento. A ração, o alimento natural, o que vocês usarem com o seu cachorro, tá, gente? Uma colher de sopa na ração do seu cachorro. Se for um cachorrinho pequeno, vocês podem colocar uma colherzinha de café, tá, pessoal? Fica tranquilo que eu estou te falando isso aí, porque, como eu sempre falo aí, tudo que eu trago aqui no meu canal, porque eu já fiz, tá, gente? Gente, a canela vai combater a infecção e vai evitar o desenvolvimento das bactérias, entendeu? E outra coisa também que eu já falei aqui no canal, vou repetir aqui nessa lista, é o mel com limão, pessoal. Você espreme aí um limão, bota uma colherzinha de mel, mistura e dê aí aproximadamente de 1 a 3 ml para o seu cachorro, dependendo do tamanho. Cachorro pequenininho, você dá 1 ml. Cachorro de médio a grande porte, 3 ml de 3 em 3 horas ou de 5 em 5 horas. Mel com limão, pessoal. Todos nós temos em casa, é uma coisa bem barata para você ali na esquina comprar, tá bom? Então, pessoal, lembrando, uma coisa muito importante aí que vocês devem fazer é manter o cachorro hidratado, tá? Caso o seu cachorro esteja bebendo água direitinho, ótimo. Mas caso ele não esteja bebendo água, você tem que manter o seu cachorro hidratado. Você vai na farmácia, você vai comprar aquele soro hidrate, que eu já falei sobre ele aqui no meu canal, vou deixar para vocês uma fotinho aqui em cima. E você vai puxar com uma seringa e vai colocando... O cara está falando com uma vaca ali, é mole. E você vai colocando na boquinha dele. É bem baratinho, custa em média de 4 a 5 reais o envelope, que você faz aí 1 litro. Você pega 1 litro de água e você mistura esse envelopezinho todo, entendeu? Mantenha o seu cachorro hidratado. E outra coisa, pessoal, que eu vou passar para vocês aqui, já andei para caramba, estou ficando cansado, gente. E outra coisa também que eu vou deixar para vocês aí, vai na farmácia humana, compra o seu win. Vou deixar para vocês aqui em cima a fotinha do seu win. Ou o redoxon. Como você vai dar para o seu cachorro? No caso, é uma gota para cada quilo de peso do cachorro, tá? Isso aí é vitamina C para o cachorro, tá bom, gente? Caso o cachorro esteja febril, você vai usar nada além da dipirona. Uma gota de dipirona para cada quilo de peso do animal. Tudo isso que eu estou passando para vocês, eu estou compartilhando com vocês tudo que eu já faço há muito tempo. Vocês querendo fazer, fica a critério de vocês, tá bom, gente? Ninguém é obrigado a fazer nada, mas eu fiz e se for preciso, eu vou fazer de novo, tá bom? Então, são dicas aí de como você pode tratar o seu cachorro com resfriado. Tratamento caseiro, eu passei vários para vocês, tá? Pessoal, lembrando que todos esses tratamentos, você escolhe um, tá? Não vai fazer o tratamento de limão com mel, aí você vai fazer junto a menta, você vai fazer junto as outras coisas não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, hein? Tem muita gente aí que vê o vídeo até a metade e depois faz besteira aí. Então, você vai escolher. Eu vou pegar primeiro, eu vou fazer o tratamento do resfriado do meu cachorro com chá de menta, ok? Aí você volta o vídeo e vê que eu falei sobre o chá de menta. Não vai juntar o chá de menta com a canela, com o mel. Não, gente. Você escolhe um aí, tá? Eu escolheria o mel com o limão. Então, se fosse comigo, eu entraria primeiro com esse tratamento, tá? Estou dando a minha opinião. Primeira coisa que eu faço aqui com os meus cães quando eu preciso fazer o combate ao resfriado deles, tá? Estou trazendo esse vídeo aí justamente porque está começando a esfriar, o inverno está chegando e aí que começam os bichinhos ficarem resfriados, tá bom, gente? Esse foi o vídeo que o primo trouxe para vocês aí hoje. Lembrando aí, se você está chegando no canal e ainda não é inscrito, dá essa força para o primo. Se inscreve aí na bagaça desse canal que eu estou sempre trazendo aí algumas dicas que eu julgo ser muito importantes para vocês. Se não está sendo agora, um dia com certeza vai ser. Eu não me considero melhor do que ninguém. A única coisa que eu sempre falo para vocês, deixo bem claro, bem claro sempre, se tiver que repetir mil vezes eu repito, que nada que eu falo aqui para vocês é baseado em teoria. Tudo é baseado na minha vivência com os meus cães, tá, pessoal? Tudo eu faço com os meus cães há muitos anos, tá? Lembrando sempre isso. Não sou melhor, só sou diferente nesse ponto que eu vejo aí muita gente falando muita coisa, porque leu, mas nunca fez. são aqueles engenheiros que nunca colocaram tijolo, entende? Então esse é o vídeo de hoje, pessoal. Obrigado a todos vocês aí mais uma vez. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!